cidade, porque na realidade muita, eu comecei no rádio praticamente, que eu frequento rádio há sessenta anos, na década de sessenta, né? Quando tínhamos a equipe de esporte, que era comandada pelo Pascoal Martucci, tinha o Beto Salles, tinha o Gil do Sanches, tinha, depois vieram um pouquinho mais recente, chegou o Sartorelli como narrador, nós chegamos junto com o Sartorelli, com o Genésio Simões, com o Adriano Calione, e outros, que fizeram parte da, claro que não dá pra lembrar o nome de todos eles, embora eu tenha todos eles guardados na minha memória com muita alegria, muita, e o rádio, você sabe que é, ele não vai morrer, sabe por quê, Caldeira? Porque o rádio nunca vai viver apenas de jovens, hoje nós temos, claro, temos o Tiago, que é jovem, comandando a Rádio Clube de São Manoel, mas ele tem, ainda, guarda um pouco também do rádio antigo, porque tem, nós fazemos o rádio, eu, você, o Salomão, Pereira de Sousa, né? E que somos um pouco mais antigos aqui da rádio, veteranos, mas tem. Não fala antigo, que cê me deixa constrangido aqui, hein? É antigo, eu vou dizer, mas nós temos o Tiago como, você vê que rádio, mesmo as grandes rádios, ainda são comandadas por pessoas de sessenta, setenta, até de oitenta anos. Sim. Eu conversei há pouco tempo com o Carlos Diniz Martorelli. É. Ele tava gravando o programa dele hoje ali. Sim. E todos os domingos das seis às sete da manhã eu ouço o programa. É. Um domingo é com ele, um domingo é com a Silvia Corrêa. Então, nós estávamos conversando e eu disse pra ele que ainda bem que tem algumas pessoas que ainda vivem e sobrevivem do rádio antigo. Porque se deixarmos só na mão da juventude, não dá e muita gente não vai ouvir mais rádio. Então, mas ainda permanece. Cê pega os grandes jornais, as grandes emissoras, cê vê, tem tem gente jovem apresentando. Sim. Mas noventa por cento ainda são pessoas de cinquenta anos pra cima, que fazem rádio. Uhum. E fazem com a competência, com a categoria enorme. Eu me me eu me espelho muito, né? Eu me espelhei muito no no doutor Daniel, na dona Nenê, e eu me espelhei muito no Ferrete, no Bertinho Santarém, né? Que foi também. O major que eu digo, Bertinho Santarém. É. O próprio outro major também que fez aqui na nossa rádio. Sim. Luiz Rubim e e outros. Eu me espelhei muito nessas pessoas, no Gildo e e e muitos e eu me espelhei pra fazer rádio que sempre foi uma paixão que tá na minha veia desde que eu era garotinho, eu sempre ouvi rádio e eu ficava colado no convívio no rádio sentado em cima do pé do braço da cadeira em cima pra colar o ouvido, pra não fazer o meu pai e minha mãe não não acordarem, que se acordasse, ela acabava com a minha alegria. Então eu ficava coladinho. Rádio Marinho que veio do Rio, Rádio Tupi do Rio, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que eram as rádios que pegavam mais em ondas curtas na época pra nós, né? Sim. Que pegavam na nas ondas curtas. Então, é, então eu fico muito marcado e eu digo uma coisa pra você, eu vou, se Deus quiser, morrer ouvindo rádio. Eu até deixo de lado muitas vezes a televisão pra curtir o rádio, que eu gosto bastante mesmo. E o claro que a gente tem que se adaptar, como o próprio disse pro Carlinhos, né? A gente tem, nós temos que nos adaptarmos, é, no no rádio moderno, mas o rádio antigo nunca vai morrer. Não, de jeito nenhum. Como são feitos ainda aqui aqui na própria rádio pelo Pereira de Souza, né? Como é feito pelo Salomão, como é feito pelo Carlinhos, pela Silvia, esse esse rádio, você mesmo, o programa que você faz, hoje um pouco mais né? Diversificado, mas o rádio não vai morrer nunca. O rádio antigo não vai morrer, por mais que a turma, às vezes, muitas emissoras queiram acabar, mas não vai morrer, pode ter certeza absoluta. E enquanto tiver rádio e tiver um locutor na na minha faixa etária, mais ou menos, pode ter certeza que sempre vai ter um ouvinte. Tá certo. Parabéns a todos nós, então, que pertencemos também ao rádio, né? Agora são onze e dezoito, onze e dezoito. Hoje é dia nacional do trânsito. Trânsito seguro, a gente é quem faz, não é verdade, Joruba? Trânsito que segundo consta, é o que mais mata no Brasil. Sim. É o que mais mata no Brasil é o trânsito. Você pode pegar câncer, você pode pegar tudo quanto é doença. Se por perto do que das pessoas que são mortas no trânsito, o trânsito. Atropelamento. Não, vai estourado. Acidente, atropelamento, tudo que você pode imaginar. Capotamento. Tudo que você pode imaginar. Verdade. É, o trânsito mata muito mais que qualquer outra doença. Então, o trânsito, hoje no Brasil, é uma doença. Pena que tem o remédio. É só ter cuidado. Mas a maioria tem? Não tem. Não. Hoje também, dia vinte e cinco de setembro, eu quero mandar um grande abraço, sabe? Pra Bruna aí da farmácia popular. Hoje é dia do farmacêutico, tá? Dia do farmacêutico. É, então, o pessoal aí que é farmacêutico, receba o nosso abraço, nosso carinho, lê, não é verdade? A Bruna também. Enfim, todos aqueles que são farmacêuticos. Quero mandar um abraço às minhas amigas farmacêuticas aí, é da diretoria de saúde, a Vanessa, não é verdade? E também a Mayla, né? Ô Mayla, aquele abraço pra Mayla, um abraço também pra Vanessa, da diretoria de saúde, que são farmacêuticas também, e hoje é o dia do farmacêutico. Que, aliás, o que eles são os verdadeiros heróis na época da, que nós tivemos a, o problema da, da, da pandemia. O que esse pessoal se desdobrou, foi maravilhoso. E o pessoal trabalhou mesmo, né? Com certeza. Agora são onze e dezenove, onze e dezenove aqui pela cidade de São Manuel. Juruba, deixa só dar uma olhadinha aqui, mas parece que hoje os efemérides estão fraquíssimo, tá? Também, eh, pode comemorar no dia de hoje, dia mundial do coração. Ai, ai. E o coração, tá bom, Juruba? O meu, pelo menos, tá bom. Tá firme. É, pelo menos, não tem me dado dor de cabeça. É, e tem que cuidar o coração, hein? Todo mundo tem que cuidar do coração em todos os sentidos, não é verdade, Juruba? Não, todos os sentidos. Tem gente que às vezes abandona um pouco, não pode, né? Não pode. Às vezes pode dar um treco aí, é perigoso, né? Bom, eh, não tem nada de interessante, Juruba. Só a única, eh, aqui dá início a uma luta armada independência de Moçambique. Moçambique tá lá no outro lado, não é verdade? Moçambique na África, né? É, na África, isso. Eh. Que fala português. Então, porque em sessenta e quatro, ela fazia parte, eh, das, eh, da, na verdade, as tropas portuguesas tiveram que defender porque tinha também a França que interessava em Moçambique, em Angola, né? Então, tudo isso foi no ano de, eh, mil novecentos e sessenta e quatro. Aliás, eu, os mais, acho que são mais de sessenta países que existem na África, eh, eles não tinham governo próprio. Um. Uma parte era da Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Eram eles que davam as cartas na, na, na África. Depois da África, aos poucos, foi se distanciando, foi se revolucionando e tal, e tal, e tal. Hoje, são, são países próprios. Sim. Na África. Que compõem o continente africano. Mas, até, nem faz muito tempo, existiam muitos, eh, que é, que tinham domínio desses países europeus que predominava sobre maneira. Se você tem uma ideia, nós temos, você vê que uma, a França é tão atrevida, que ela, existe a Goiânia Francesa, que faz divisa com o Brasil. Sim. E, até hoje, eles, eh, comandado pelo regime francês, a Goiânia Francesa. Exatamente. Tivemos a Goiânia Holandesa, que aí teve a, a briga lá, tal, tal. A Holanda, né? Aí, acabou, né? Mas, a Goiânia Francesa, ainda existe. E hoje, Caldeiras, não tem muitas efemérides, mas hoje, um dos grandes atores, que eu, pelo menos, admiro, barbaridade, faz aniversário. Quem que é? Setenta e nove anos hoje. Michael Douglas. Olha, Michael Douglas. Oxe. É, faz aniversário hoje, setenta e nove anos, e, e é casado com a, é gozado que a, a mulher dele também faz aniversário hoje. Olha que legal. Só que ele tem setenta e nove e ela tem cinquenta e quatro. É. A Zeta Jones, Caterine Zeta Jones. Ah, Caterine. Tá com cinquenta e quatro aninhos. Parabéns. Perfeito. E por lá em cinema, quem não está, outro dia nós comentamos a respeito do aniversário de Sofia Loren, ela está internada porque ela teve uma queda em casa e andou quebrando vários pedaços do corpo. É, mas vamos pedir restaurar. É mais de oitenta, é noventa anos praticamente, né? É um tombo de uma idade dessa, complica a situação da pessoa mesmo. Mas ela vai conseguir se livrar. Bom, o Adilson Fugério, o Tatu, ele fala assim, é, Caldeira, fala pro Juruba que hoje, é, a Rádio Tupi faz aniversário também. É. Oitenta e oito anos. Oitenta e oito anos. Olha que legal. É uma das mais velhas, é uma das mais velhas do Brasil. Sim, é. A Bandeirantes tem oitenta e seis e nós temos oitenta e quatro. Então, nós somos quatro anos apenas mais novo do que a Rádio Tupi. Rádio Tupi que eu não ouço mais, que eu não tenho mais condição, porque o Tatu, ele tem a, ele pega pelo celular. Sim. Ele tem o aplicativo no celular de todas as rádios do Rio de Janeiro, do mundo inteiro. Eu não tenho esse tipo de celular, aliás, eu nem tenho celular. Então, mas com o tempo. Parabéns a nossa co-irmã Rádio Tupi. Com o tempo, eu vou até adquirir e entrar nesse aplicativo de rádio no celular, que é pra mim poder voltar a ouvir, que eu era muito ouvinte, muito fã. Inclusive, o Tatu fazia conexão com o apresentador da Tupi, de madrugada, e vira e mexe, ele falava o nosso nome. Olha, que beleza. Ele tinha dado meu nome como ouvinte, né? E aquele tempo eu ouvia a Rádio Tupi através da da AM, né? Porque agora a Tupi não é mais AM também, já virou FM, não tem mais sintonia. Então, no rádio, você não pega mais a Tupi. Pega apenas pelos aplicativos rádio, que é como pega Rádio Clube, pega tudo quanto emissora. Então, mas esse aplicativo eu ainda não tenho. Tatu, você tá mais avançado do que eu. Aproveitando a oportunidade, Caldeira, mandou um abraço, mandou um abraço pro Marcão Arruda. Marcão? Ele é construtor, né? Ele está prestando serviço lá na fazenda Salles. E aproveitar, já que eu tô falando do Marcão, falar do Mano, que o Mano é o administrador lá faz 200 anos. Sim. O Mano Inácio. Ô Manão. Então, o Mano, grande amigo, companheiro, de vez em quando, a gente faz um sacrifício, toma uma cerveja junto, né? Beijadinha, né, Mano? Mano, é, grande abraço pro Mano lá na fazenda e pro Marcão Arruda, que eu conheço a família faz muitos e muitos anos. Aliás, eu conheci o avô dele, quando grava fazia negócio com café com o avô dele, eu que ia buscar lá na fazenda, depois conheci muito o pai dele, que era construtor também, o pai do Marcão, e agora o Marcão. Que bom, né? É gostoso demais, né? São famílias maravilhosas, a família Arruda, nossa senhora. E houve nosso programa todos os dias. Muito obrigado, viu? Um abraço pra vocês. Bom, eh, o Romário fala, olha, amigos, eu amo rádio também, rádio nacional, rádio aparecida, rádio aparecida é das antigas também, né? É, mas não pega, não pega mais em AM também. Não pega mais também, né? É, tudo FM agora. O João Gilberto, o Pacato, tá ouvindo a gente, ô Pacato, aquele abraço, obrigado pelo carinho, ele fala assim, Caldeira, hoje é dia de São Marcos. Ah, sim, o goleiro do Verdão. Aliás, o Marcos, eu fiquei sabendo de uma história, eu quero mandar um grande abraço, sabe? Aqui pro Sérgio do trailer, o Sérgio aí do trailer do Cid, né? Que faz aqueles lanches saborosíssimos. Um abraço, viu, meu amigo Sérgio? Outro dia eu passei por lá, tava batendo um papo com o Sérgio, o Sérgio é uma pessoa humilde, maravilhosa, super alegre, de bem com a vida e ele falou que o Marcos é primo dele, cê entendeu? É, não sei se aparece, eu não lembro direito a história, parece que é pro lado da mãe dele, sabe? Então, o Sérgio, o Marcos, desculpa, o Marcos que que era goleiro do do Palmeiras, é primo já direto do meu amigo Sérgio Floriano aí também, é do treino. Sérgio, aquele abraço, parabéns ao Marcos, né? O Marcos aqui é do interior. Mas ele nasce no Oriente, é pegadinho com Marília. Isso, então ele é aqui no interior também. Quando a minha filha se formou jornalista na Unimar, Universidade da Unimar, ela foi depois no último ano de universidade, ela foi ser, é, prestar serviço pra, pro Camarinha, pras organizações Camarinha, que tem a rádio, TV, TV, Jornal, Rádio, Jornal, tudo em Marília, das organizações do Camarinha, que foi prefeito lá várias vezes, foi deputado federal, o filho dele é deputado do estado, o Vinícius, né? Sim. Tinha o Rafael, que infelizmente nos deixou, e então minha filha, a primeira vez que o Marcos foi chamado pra seleção brasileira, ele estava em Oriente, e a minha filha foi fazer uma entrevista com o Marcos. Sim. Lá na cidade de Oriente. Ele foi chamado a primeira vez em dois mil e um. Foi quando minha filha se formou, já era formada, só que ela era estagiária nessa empresa do da família Camarinha. Então, a minha filha, aliás, acho que foi em dois mil, isso aí. Ela foi fazer uma entrevista com o Marcos, lá em Oriente, porque tá uma festa danada. No fim, ela acabou sendo goleiro da Copa do Mundo, né? Nossa, ele jogou. Ele tem esse apelido São Marco, porque ele segurava tudo no Palmeiras, né? Mas veja bem, é, os três goleiros, pra mim, eram iguaizinhos. Ele teve a preferência, porque o Filipão foi técnico do Palmeiras em noventa e oito, noventa e nove, né? E em dois mil, claro, chamou ele pra pra seleção brasileira e colocou como titular. Mas se você pegasse o Dida, era igualzinho. Aham. Nem pior, nem melhor. Era igual. E o Senna e o Rogério Senna também. Então, os três goleiros da seleção, qualquer um que você pusesse, era titular. O Marcos, o Rogério Senna ou o Dida. Então, qualquer um dos três seria titular absoluto da seleção brasileira. Como é o Marcão, ter a honra de ser campeão do mundo. Os outros não jogaram, mas também foram campeões do mundo. E a última vez que ganhado, em dois mil e dois, né? Porque ele dá pra cá. Eu quero mandar um grande abraço então ao Sérgio Floriano, aí, do trailer do Cid. Ô, Sérgio, fala aí, que qual o parentesco? É primo, mas eu não sei por parte de quem, ele pode até explicar pra gente divulgar aqui também. Parabéns ao Sérgio, é, o Sérgio não, parabéns ao Marcos, né? Goleiro. É aniversário do goleiro, né? É. Quarenta aí? Deixa eu ver aqui também. Ah, uns quarenta e oito, quarenta e sete. Quarenta e sete. Deixa eu ver aqui, ó, a Sueli, é, aparecida também fala, bom dia, Caldeira, um abraço pra você. O Ademir Romano tá chegando por aqui também, o meu amigo Juruba, ele fala, Juruba chora, não adiantou, torcer contra o São Paulo é campeão. Não, Ademir, você bebe, você bebe, esquece das coisas. É, é, tava tomando uma ontem comigo lá. Tava? Tava. Mas eu, eu não falei isso aí, eu falei que eu não ia torcer contra o São Paulo e nem a favor. Certo. Ué, eu falei, eu não, nem contra, nem a favor eu não torço. Ah. Então, eu sou neutro. Então, tudo bem, mas, muita sorte, né? O Santinho, o Barbudinho deles lá, tava, tava de plantão ontem. Tava de plantão. Porque não é possível um cruzamento sem muita intensidade, o goleiro, ao invés de dar um soco na bola, jogar ela pra intermediária, ele espalmou ela pra entrada da área, pega o Nestor sozinho, ele chuta. Tinha quatorze jogadores dentro da área do Flamengo. E a bola passou por tudo. A bola não bate em ninguém. Então, cês tem que mandar rezar missa, novena, trezena, tudo que tiver, cê tem que rezar pro santo. Porque o o o o Barbinha Branca tava de plantão ontem. Ah, tava. Tava de plantão. E ajudou muito, hein? Porque qualquer que tivesse chutado que era bola. É. Em alguém batia. É. Não bateu em ninguém. É. Tinha, olha, tem de doze a catorze jogadores em da área. Se cê vê o lance, não dá pra acreditar que a bola. Eu tava assistindo. Desviou de todo mundo e entrou no cantinho. Entrou no canto. Não. É. Claro que acontece a esses lances no futebol. Mas que o Barbinha lá, o Barba Branca tava de plantão, não gastou bastante, né? Ajudou bastante. Onze e trinta e um. Vamos no intervalo comercial, Jurubo? Daí a gente volta e ficamos mais à vontade aqui pra falar sobre esporte, tá bom? Isso. Pelo telefone, no seu celular ou pelo seu computador, você participa do programa Sociais. Sociais evoluindo com você. Oferecimento. Calhoni caçambas. Tem caçambas e aluguel de equipamentos para a sua obra. Disque três oito quarenta e um dois zero sete um. Pig Power, a sua nova fábrica de produtos de limpeza em São Manuel. Disque produtos três oito quatro dois três 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 três. Dog Boy Pet Shop, onde tem tudo para o seu pet e itens de aquarismo. A Dog Boy está em São Manuel e também em Areópolis. Posto Eldorado tem a qualidade Petrobras, o melhor lugar para o seu happy hour e Gesselina Calçados, a sua loja de calçados do bebê ao adulto e sempre com a qualidade garantida e os menores preços. A sua Rádio Clube está mudando pra melhor. Em breve. Oitenta e oito ponto sete FM. Você de São Manuel e região não tem desculpa para economizar na hora de construir ou reformar. Só na Construtores Acabamentos você encontra uma enorme variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Está esperando o quê? Vem agora mesmo para Construtores e aproveite. Construtores Acabamentos, a maior e mais completa de São Manuel e região. Informações acesse construtores ponto com ponto BR. Atenção motoristas categorias C, D ou E. Agora no Laboratório Unilab você paga apenas cento e trinta reais no exame toxicológico e ainda pode parcelar em até sete vezes sem juros. É isso mesmo, exame toxicológico por apenas cento e trinta reais e você ainda parcela em até sete vezes sem juros. Laboratório Unilab, Avenida Irmã Sintra, 654, próximo à Unimed. Telefone WhatsApp DDD 14 3841-2383. A usina São Manuel processa mais de quatro milhões de toneladas de cana a cada safra. Na São Manuel, acreditamos que é possível fazer mais com menos. É saber que a inovação é um processo contínuo, que deve ser pensado e praticado todos os dias. Buscamos aperfeiçoar permanentemente um modelo de gestão transparente que visa reduzir os custos da empresa, aumentando a rentabilidade e o valor da organização. Só assim juntamos nossos objetivos, sermos uma empresa perene, rentável e cidadã. Promoção todo dia é só no Rochinha. E hoje, segunda-feira, tem dog burger e baldo dog, dois por apenas trinta e cinco reais. É isso mesmo, dois dog burger ou dois baldo dog, um de cada por apenas trinta e cinco reais. Peça o seu lanche agora mesmo no Rochinha. Três oito quatro dois dez onze ou pelo WhatsApp nove nove um dois cinco um nove três nove. Rochinha, rochinha, qualidade e sadia. Você conhece, você confia. E aí, tá sem tempo de ir no mercado? Então o Jaú Serve vai por você. Chegou o delivery Jaú Serve. Com ele você faz suas compras de onde estiver e o Jaú Serve entrega no horário combinado. Ou se preferir, pode retirar com hora marcada. Do pãozinho à cerveja, do congelado ao orgânico, da batata ao sabão em pó. Tudo que você precisa tem no delivery Jaú Serve. Experimente agora mesmo. Jaú Serve ponto com ponto BR. Delivery Jaú Serve. Clicou, pediu, recebeu. No mercado municipal, Elaine Rotzeri está atendendo com comidas deliciosas. Você pode ir até Elaine Rotzeri e fazer seu prato do jeito que você gosta. É o prato feito mais caprichado. Mas se você quer pedir uma Arbitex, basta ligar e receber rapidinho em sua casa. Os telefones de Elaine Rotzeri são três oito quatro um quatro três meia oito e nove nove um oito dois dezesseis setenta e três. E tem muito mais. Aos finais de semana tem carne assada e frango assado. Aceitando inclusive em comendas de salgados e massas. Elaine Rotzeri no Mercadão Municipal está aguardando você na rua Comendador José Manuel Pupo. Anota aí mais uma vez os telefones três oito quatro um quatro três meia oito e nove nove um oito dois dezesseis setenta e três. Elaine Rotzeri no Mercado Municipal. Tudo que você precisa saber você encontra em um único lugar. Sociais. O programa que tudo informa. Abastecer o seu carro é coisa séria? O AutoPosto Eldorado oferece o melhor para o seu carro com qualidade e tecnologia Petrobras. Troca de óleo, loja de conveniência e lava-car. Seja inteligente. Abasteça seu carro no AutoPosto Eldorado do jeito que você gosta. Avenida Aldo Marini duzentos e um fone três oito quatro dois dois um meia meia ao lado do supermercado central. Em São Manuel você pode contar com os serviços da Baceto Contabilidade, imposto de renda, abertura e encerramento de empresas, rotinas departamento pessoal, escrita fiscal, regularização MEI e empregador doméstico. Baceto Contabilidade, responsável técnica Fernanda Josepetti Baceto, atendimento de segunda a sexta, das oito às doze horas e das às treze às dezessete horas. Baceto Contabilidade, rua Coronel Rodrigues Simões duzentos e trinta, centro de São Manuel, fone três oito quatro dois dezesseis nove e meia. Comunicando com você, levando a prestação de serviços que é a marca do Rádio São Adelense. Rádio Clube de São Manuel, a Rádio Consagrada. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube de São Manuel, Sociais, o programa que tudo informa. A hora dos esportes, Rádio Clube, a hora dos esportes, Rádio Clube. Agora são onze e trinta e sete, onze e trinta e sete, voltamos então com a agora com a hora dos esportes. E hoje é claro, um programa festivo, pra quem é são paulino. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Tá aí, tricolor, campeão da Copa do Brasil, não é verdade? Meu amigo, deixa eu ver aqui, o Luiz Santini, tá falando, bom dia a todos, saudações, tricolores a vocês, tá bom, obrigado. Saudações, saudações. Saudações, tava engasgado, né? É, tá. Aqui não ganhava um título importante, assim como o Copa do Brasil, quinze anos. Então, tava engasgado. Ganhou a Copa do Sul-Americana, que de repente o Corinthians vai ganhar também esse ano aqui. Ganhou o paulista, mas título mesmo de importância como brasileiro, como o Copa do Brasil e outros, o São Paulo, ultimamente, faz quinze anos que não ganhava. Tava engasgado. A Copa do Brasil, a quem diga, mas fazia trinta e quatro anos que não ganhava a Copa do Brasil. Que a Copa do Brasil tem trinta e quatro anos de existência. Mas veja bem, que todos que disputam a... Antigamente, que disputava a Libertadores, Caldeira, não disputava a Copa do Brasil. E o São Paulo, praticamente, todo ano disputava a Libertadores da América. São Paulo disputou bem pouco a Copa do Brasil. Olha, nesses trinta e quatro anos, se o São Paulo disputou dez vezes, foi muito. Se o São Paulo disputou muito mais a Libertadores do que é a Copa do Brasil. Então, é. Então, na verdade, que ganhou três vezes a Copa da Libertadores, São Paulo. E... Então, o São Paulo quase não disputava. Só que agora, é... Vai perguntar, mas o Palmeiras tá na Libertadores e foi pra Copa do Brasil. É que agora fizeram uma modificação de uns quatro, cinco anos pra cá, de... Os times que são eliminados da Libertadores vão pra Copa do Brasil. E... No final, entra também aqueles que estão na Libertadores, também os oito entram pra... Na fase final da Copa do Brasil. Então, agora, modificaram. Mas naquele tempo, não. Quem disputava a Libertadores não disputava. Nem a Sul-Americana e muito menos a Copa do Brasil. Depois é que houve a modificação. Parabéns pro São Paulo. Aliás, eu falei desde o começo, venho falando, os São Paulinos são testemunhas disso, que o... O São Paulo ganhou a Copa do Brasil de que ele tirou o Palmeiras fora. Na minha opinião. É. Porque tirar o Corinthians não é tão difícil. O Corinthians tá enrolado. O Corinthians é um Flamengo da vida piorado, né? Ninguém se fala a língua, a mesma língua. Ninguém se entende. Jogam com o pingo de vontade e tal. Então, é um Flamengo que cê viu, o Flamengo perdeu sete títulos esse ano que ele disputou sete, perdeu sete. Então, o Flamengo tá numa fase desgraçada. E eu falei, se ficar São Paulo e o Flamengo, vai dar São Paulo tranquilamente pelo seguinte motivo. Ah, meu, Flamengo é um time grande. É um time grande. Mas está... É um gigante adormecido. Tá paradão. Não vamos tirar o mérito da vitória do São Paulo. Porque o São Paulo... Mas pra mim, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil o dia em que ele tirou o Palmeiras. E tirou o Palmeiras ganhando lá do Palmeiras lá. No campo do Palmeiras. E ganhando no dele também. Depois veio o Corinthians. Perdeu o primeiro jogo, mas o segundo jogo tava na cara que é da São Paulo. Não tinha como. Se precisasse marcar três, marcava. Se precisasse marcar quatro, marcava. Quanto quisesse. Só precisava marcar dois. Acabou marcando. Corinthians tava numa situação e ainda tá. Tá. Situação complicada. Só que o São Paulo, ele pra que chegasse a Copa do Brasil, ele abandonou o Campeonato Brasileiro. Hoje, ele está a três pontos da zona de rebaixamento. Agora vai ter que ganhar. Tudo bem. Sábado joga com o Corinthians lá no Morumbi. O São Paulo. É prenúncia de ganhar esse jogo? Sim. Tudo indica que sim. Porque agora até o Corinthians passou o São Paulo, né? No Campeonato Brasileiro. Sim. O Corinthians ocupa o décimo lugar. Mas o São Paulo, claro que agora vai se dedicar somente ao Campeonato Brasileiro, mesmo porque até agora não ganhou um jogo sequer fora de casa. Todos os jogos que disputou fora de casa, empatou ou perdeu. Pelo Campeonato Brasileiro. E você vê que são as coisas, né? Justamente, o jogo que deu título pro São Paulo não foi o de ontem. Foi o da semana passada que ele ganhou no Rio de Janeiro. Coisa que eu achei que ele não conseguiria. Mesmo em frangalho, o Flamengo numa derrocada total, numa fase enorme, enorme, uma fase horrível do Flamengo. E eu ainda achei que lá o São Paulo não tinha chance de ganhar e teve. E ganhou. Jogou bem melhor. Agora você vê como são as coisas. O que o São Paulo jogou bem menos do que o Flamengo. O Flamengo jogou muito mais ontem do que o São Paulo. E não conseguiu ganhar. Porque o São Paulo estava preparado pra ser campeão. Certo. Assim que ele passou pelo Palmeiras. Porque nem os próprios São Paulinos acreditavam que o São Paulo passasse pelo Palmeiras. Porque o São Paulo estava mal no Campeonato Brasileiro. Vinha mal. Foi eliminado na Sul-Americana pela LDU. Não vai passar pelo Palmeiras. E passou. Passou. Então, você vê que tudo faz parte também de um trabalho e faz parte de contar um pouquinho com a sorte. Também. porque se o São Paulino for lembrar, por um tris que o São Paulo não perdeu a classificação no Morumbi pro Esporte do Recife. Porque lá foi 2x0 pro São Paulo. Aqui foi 3x1 pro Esporte em pleno Morumbi. Aí foi pros pênaltis. Aí o São Paulo ganhou. Conseguiu ganhar. Só que depois na Sul-Americana também foi pros pênaltis e acabou perdendo pra LDU. Então, questão, cada dia é um jogo e contar de uma história. Mas, claro, não teve o mérito do São Paulo que chegou. Mas, se eu falar pra você, ah, mas foi uma conquista brilhante, espetacular. Não. Longe disso. Bem, o São Paulino sabe do que eu tô falando. Bem longe de ser uma conquista espetacular, como foi a conquista do tricampeonato brasileiro, tricampeonato sul-americano, trimundial. Essas foram conquistas espetaculadas. A de ontem foi mais uma. Uma conquista com muito brilho pelo lado de São Paulo. Agora, temos que admitir que o Flamengo não é nem sombra daquele Flamengo imbatível de 2019, 2020, 2018. Nem sombra daquele Flamengo. Hoje, continua sendo o time mais caro do Brasil, mas ele ocupa no Campeonato Brasileiro a sétima colocação, o Flamengo. Então, é claro que nós temos que louvar a conquista do São Paulo, não é dor do cotovelo, não é manchar a conquista, não. É o que eu disse. O São Paulo ganhou quando passou pelo Palmeiras. Aí, era só ter cabeça no lugar que ia ganhar o título, com certeza absoluta. Porque todas as vezes que ele ficou pelo caminho, ele esbarrava no time grande e ele acabava ficando. Quando ele passou pelo Palmeiras, eu falei, agora, ninguém mais segura o São Paulo. E não segurou. Porque o Corinthians não ia segurar. E o Flamengo, muito menos. O ano passado, o Corinthians só não foi campeão por incompetência própria. Jogou melhor os dois jogos, tanto no Itaquera, como lá no Maracanã. O Corinthians jogou bem melhor que o Flamengo. Apesar do técnico não querer que o Corinthians ganhasse, o técnico do Corinthians, que era o Vitor Pereira. Sim. Foi para os pênaltis. Aí, os jogadores do Corinthians, o Gil, o Fábio Santos e o Fagner deram de mão beijada erraram os três pênaltis que eles bateram contra o Flamengo naquela oportunidade. É. Porque o ano passado já era para o Corinthians ter sido campeão em cima do Flamengo. Só não foi por um três. Jogou melhor, mas e o Corinthians que é um time que dificilmente ele perde uma decisão para o pênaltis. Mas o ano passado acabou perdendo. Ah, já estava mais ou menos esquecido. Agora, se vai, ainda ontem, eu falei, eu falei para o Pedro Saco, para o Saco de São Paulino, meu irmão Itanato, sabe? É. É. Eu falei, olha, não pode ir para os pênaltis, porque se for para os pênaltis, aí o Flamengo ganha. E quase que foi. Nossa. Bom, o meu filho está lá em Butucatu acompanhando a nossa live. Ô, Netão, aquele abraço para você. Fala bom dia, Joruba, bom dia, pai. Ele é São Paulino também. Está alegre, está feliz hoje com a camisa do São Paulo, rodando para lá e para cá, na verdade, fazendo festa. Tem que, mas tem que fazer mesmo. Bom. Fazer festa. O Samuel fala, é, ufa, até que fim ganhamos o Botafogo, agora estamos em décimo lugar. É, ganhamos o Botafogo contra minha vontade, contra aliado. Que fase do Corinthians. Não, que fase. Não, ganhar, ganhar o Botafogo ninguém merece. É. Era para, era para ter ganho do Grêmio e ter ganho do Fortaleza, não, ele vai ganhar do Botafogo. É, porque daí ajuda o Parmeira. Não, ajudou um pouquinho, né? O Parmeira perdeu para o Grêmio, nós fomos lá, deram uma mãozinha para eles. É, deram uma mão, é. E eu, mas eu falava para você, viu, Caldeira? É. E eu não acredito que o Botafogo vai ser campeão. Eu assisti o jogo inteirinho do Corinthians com o Botafogo. É. Eu não acredito que o Botafogo vai ser campeão. Fraquinho, né? Não, fraquinho. É, fraquinho. O time está fraco. A expulsão. Teve sorte até agora. A expulsão da, do Marçal aos vinte minutos do primeiro tempo, os caras lamentando. É, o Botafogo jogou com dez desde os vinte minutos do primeiro tempo. O Corinthians jogou com dez desde o começo. Né. Porque falar com o que o Júlio Alberto jogou, tá de brincadeira, né? Brincadeira. O Júlio, o Júlio entrou em campo, mas jogar que é bom, nada. Nada. Ele não acertou uma bola sequer. Uma, uma, ele não acertou. Então o Corinthians jogou com dez também. Então foi pau a pau o jogo. Que coisa, ele não consegue nem dominar a bola mais. Não consegue, nada, nada. Não consegue passar uma bola. Ele não consegue dar um grebel, não consegue dar uma cabeçada, não consegue nada. Nada. Não, ele tá, ele tá apanhando da bola tremendamente. E ainda no, no jogo com o Grêmio vai lá na área fazer pênalti, ainda bem que o juiz não deu. É. Porque ele foi lá na área fazer pênalti a favor do aniversário. Sim. Então veja bem. É, claro que agora o São Paulo vai dar uma descansadinha em alguns jogadores. Nesse jogo com o Corinthians não acredito que ele vai poupar alguém. Porque ele precisa de pontos agora, porque ele precisa fugir do rebaixamento. Ele precisa fazer pelo menos, é, vinte pontos agora no, 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 porque tem um jogo a menos que os outros, né? Os outros tem quatorze, ele tem quinze jogos pra fazer. Sim. Nesses quinze jogos ele tem que ganhar pelo menos vinte pontos. E não vai ser fácil ganhar. Porque ele vai, ele vai pegar todo mundo que tá com a corda no pescoço e não vai ser fácil. Vamos ver o que é o futebol. Três últimos jogos do Corinthians. Só jogou com quem tá lá em cima. Jogou com o Botafogo que ganhou. Uhum. Jogou com o Grêmio e empatou, que é o terceiro colocado. Jogou com o Palmeiras que é o segundo e empatou. Então dos três que estão em primeiro lugar, primeiro, segundo e terceiro, o Corinthians não perdeu pra ninguém. Sim. Sabe pra quem o Corinthians vai perder? É. Palmeira, que vai perder pro Goiás, vai perder pro Cuiabá. É pra esse time que ele costuma perder. Você vai jogar, eu não sei se já jogou Curitiba. Não, vai ter o segundo turno. É, é. Pra jogar Curitiba. Ele agora pega o Palmeiras, aliás, desculpa, pega o São Paulo sábado lá no Murumi, depois ele vai pegar o Flamengo em Itaquera e depois pega o Fluminense no Rio de Janeiro. Então ele tem três paradas ingratas. O São Paulo precisa fazer ponto porque senão ele vai lá pra zona de rebaixamento. Ele não vai querer fazer isso aí, né? Campeão brasileiro, já classificado pra Libertadores da América, primeiro time classificado pra Libertadores do ano que vem, é o São Paulo. Olha aí. É, mas ele faz tempo que não disputa, hein? Já faz três, quatro anos que não disputa. Então, já tá classificado. Agora, não vai querer perder pro Corinthians em casa, né? Não vai? Então vai lotar o Murumi de novo, tá? Só que o Corinthians, de repente, se conseguir um empate, já tá de bom tamanho. Depois, um empate contra o Flamengo também tá de bom tamanho, se empatar com o Fluminense tá de bom tamanho. Depois precisa ganhar mais dez pontos e aí ele vai ter alguns jogos pela frente que não são tão importantes assim, de repente ele consegue ganhar. Mas é, ainda a coisa tá meio complicada pra pra todo mundo, não é fácil não. Mas vamos ficar no aguardo. Tem o gol do São Paulo aí, Cordeira? Vamos lá, quer, cê quer ver o gol do São Paulo? Pessoal, vai soltar mesmo ou jurou? Vamos soltar, claro. Pode soltar? Homenagear o São Paulino. Então, vamos lá, vamos, você que é São Paulino, não é verdade? Atenção que nós vamos soltar, então, pra vocês, o gol, né? De ontem, eh, que realmente foi um golaço, né, Joruba? Meio. Um golaço, ajudado pelo São, pelo Santo do Morumbi, né, Mike? Foi, foi um golaço, foi? Foi um golaço. Então, vamos lá, o gol do Rodrigo Nestor, ontem, no Morumbi, lotadíssimo, não é verdade? Com muita gente presente. Deus, o senhor não deixa até o final, porque senão o grito vai até amanhã cedo. Ah, sim. Deixa eu ver se a gente consegue. Por que não é pra deixar até o final? Não, não, o grito do 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 cara lá? Ah. Deus, o livre, igual. Deixa eu ver aqui, então, vou lá para o gol, né, do Rodrigo Nestor, parece que não, vamos ver se a gente consegue ouvir o gol agora do Rodrigo Nestor, vamos lá. Bateu pra bola, correu, bateu, levantou, no gol, vem Rossi tirar, a bola volta de primeira, vai ser um golaço, Nestor! Lindo, 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 Olha aí, não tá linda, linda. Mas você viu que nem o próprio narrador Ulisses Costa, ele acreditou que a bola ia entrar no gol. Ele só falou gol depois que a bola já tinha entrado. Porque da onde ele bateu, né? Porque o goleiro não socou a bola. E o goleiro é o goleiro experiente, o argentino Rossi. Então, se ele dá um soco na bola, a bola vai bem mais longe. Ela caiu na entrada da ele deu um tapa na bola. Sim. Com a mão aberta, que nem jogar vôlei. Ele bateu. Então, caiu no pé de quem sabe chutar. Essa que é a grande vantagem também. Se cai no pé de outro, não faz o gol. Mas ele sabe chutar. Tá certo. Sabe. Bom, lembrando então, que São Paulo é o campeão, acabou, chega, tá bom, já falamos demais, né? Meia hora falando de São Paulo. Tá de bom tamanho. E lembrando que tivemos dois feitos também históricos nesse final de semana. O time do Franca, Caldeira, de basquete, que ganhou tudo aqui no Brasil. Faltava ganhar o Mundial. E ganhou ontem. Jogando diante do Telecom, lá da Alemanha, a Franca, olha o resultado, 70 a 69. Faltava quatro segundos pra acabar o jogo. O time tava ganhando de 69 a 67. Aí, o que aconteceu? o cara arremessou o jogador do Franca. Quando a bola tava entrando na na rede, zerou pra cá. Só que ela tá na descendência, tem que esperar acabar. E a bola caiu dentro da rede. E valeu. chegou a 70 pontos. E valeu, porque se tá na descendência, não tem problema. Ela não pode sair da mão e antes dela tá na descendência, zerou o cronômetro. Certo. Quando zerou, ela tava já quase dentro da rede. E valeu. Parabéns pro time de Franca, que ganhou tudo que você pode se imaginar em matéria de basquete. Mais uma vez, provou pro mundo que o basquete ainda continua, né? E tivemos também a classificação da seleção feminina de vôleibol, que jogaram muito diante do Japão. Mas jogaram muito mesmo. Depois da tragédia que aconteceu com a Valesca, eu até achei que o Brasil, o Brasil logo em seguida perdeu pra Turquia. Mas depois ganhou da Bélgica e ganhou do Japão. Isso lá no Japão, hein? Das donas da casa. 3 a 2. Então o Brasil já está classificado pra Olimpíada do ano que vem. Por enquanto tá Brasil e Turquia classificado. Mas tem mais equipes que vão se classificar ainda, claro, não decorrer, que ainda falta muita coisa. Mas parabéns pra essas duas, esses dois esportes que não são tão falados no Brasil. Tudo bem que também esse pré-olímpico que tava acontecendo lá no Japão, jogo 2h30 da manhã, 3h da manhã, ninguém merece, né? E tivemos também mais uma corrida de Fórmula 1 que aconteceu em Suzuka, também no Japão. 2h da manhã passou a corrida. Verstappen venceu mais uma vez, o Norris ficou em segundo, terceiro para o Piastri, o quarto para o Leclerc e o quinto para o Lewis Hamilton. A próxima corrida agora será o grande prêmio do Qatar, que vai acontecer no dia 8 de outubro. Os vão dar uma descansadinha no circuito Lozaio Internacional. E lembrando que, claro, a escuderia já é campeã. Agora, o Verstappen só não quer dizer que é campeão em respeito aos adversários, né? Falta 3 pontos só. É, falta... 3 pontos. Já acabou praticamente, mas não quer falar, né? Brasileirão da Série B, rodada de número 29, que nós tivemos no final de semana. O Sampaio Correia 2x1 na equipe do Vila Nova. A Ponte Preta perdeu em casa para o Mirasol. 3x0, a Ponte Preta vai cair para a Série C e onde que vem, hein? Com certeza. O Ituano perdeu em casa para o Vitória da Bahia por 2x0. O time do Atlético de Goiás 3x1 em cima do Creciuma. O CRB ganhou do Guarani por 1x0. Chapecoense empatou com o Ceará 1x1. O Tombense e o Botafogo ficaram no 0x0. E o Sport goleou Londrina por 4x0. Hoje teremos duas partidas. O Havaí joga com o Juventude às 6h30 da tarde e às 9h da noite o Novo Horizontino joga com o ABC. O Vitória é líder com 55. O Sport está em segundo com 53. O Guarani tem 50. A equipe do Novo Horizontino tem 48. 48 também tem o Creciuma. São os 5 primeiros colocados. Mas amanhã a gente dá a classificação geral. Pela Série A nós tivemos a rodada de número 24 marcou os seguintes jogos. Santos 2 Bahia 1 a equipe da os 4x4 do Corinthians não conta porque era válido pela rodada de número 15. Certo? Aí tivemos depois deixa eu pôr o óculos senão não vai dar. Opa! Senão não enxerga a coisa. Deixa eu mandar um abraço ao Sérgio Agostinho dos Santos lá do Catano Ângelo. Ele é na verdade é São Paulino também. Falou Caldeira. Somos campeão Caldeira São Paulo. Tá aí. Parabéns o Sérgio. Aquele abraço. Então vamos lá. O Bregantino ganhou do América por 2x0. O Flamengo empatou com o Goiás 0x0. O Fluminense derrotou o Cruzeiro por 1x0. O São Paulo perdeu Fortaleza por 2x1 na meia-semana. O Vasco venceu o Coritiba por 5x1 lá no Rio. O Atlético do Paraná derrotou o Internacional também por 2x1. Tivemos a vitória do Grêmio diante do Palmeiras por 1x0 na quinta-feira. Também aí na sexta o Corinthians derrotou o Botafogo por 1x0. E no sábado o Atlético Mineiro derrotou a equipe do Cuiabá também por 1x0. Depois a gente vai dar a próxima rodada classificação e tudo mais. Porque hoje nós estamos mais atrasados do que o trem da Sorocabana. Segunda-feira, né? Você sabe que toda segunda-feira é assim. A coisa atrasa um pouco, né? Aliás, o trem da Sorocabana nem passa mais. Nem barulho, não faz. Amanhã nós vamos fazer um comentário. Vamos dar a convocação do técnico dizem que é do técnico Fernando Diniz. Essa convocação aqui não tem nada a ver com o técnico Fernando Diniz. Nada a ver. Nada a ver. Mas os jogadores estão convocados para os dois jogos. Nós teremos dia 12 Brasil e Venezuela. Será lá na Arena Pantanal em Cuiabá. E depois no dia 17 o Brasil joga com o Uruguai lá no estádio Centenário em Montevideo. Jogos valem pelas eliminatórias. E mudado o lugar da final da Copa Sul-Americana. Viu, Caldeira? Onde vai ser? Eles não estão acreditando no Corinthians que vai para a final. Porque ia sair no estado Centenário em Montevideo. Sim. Afinal. Só que tiraram levaram para a cidade de Maldonado que fica perto no Uruguai mesmo. Só que o campo é menos da metade. Menorzinha, pequenininha. Menorzinha. Fica perto lá onde tem o cassino lá do Uruguai. Mas cidadezinha é pequena. Agora, se o Corinthians for finalista, eu acho que não vai caber metade da torcida do Corinthians que pretende ir para lá. Então. Se o Corinthians for finalista. Para isso, o Corinthians amanhã tem que ganhar do Fortaleza e depois empatar semana que vem. Tá certo, Juruba. Deixa eu mandar um abraço para o seu Carlos Freitas. Ele fala bom dia, bom dia, Juruba, bom dia, Caldeira. Nunca mais o Rodrigo Nestor pega um chute daquele. Aquela bola era para subir no sem pulo. Mas pegou, foi rasteiro. Foi meia altura. É. E passar no meio de doze ou catorze jogador. Sem contar o goleiro, hein? Na época eu falei, quando o homem da barba branca está de plantão, não adianta querer jogar para o São Paulo. A bola virou fantasma ontem no gol do São Paulo. Ninguém viu. Não adianta. Ninguém viu por onde passou. Ninguém viu mesmo. Bom, alto posto Eldorado fica no irmão Aldo Marini em duzentos e um aberto nas seis às vinte e duas horas. Você já sabe, produtos petrovais, com o alto posto Eldorado. E é claro, você pode fazer contratos personalizados com a sua empresa. E o Eldorado oferece isso para você. Condições especiais para serem negociados. E também tem vale motorista, transporte com cartões especializados, não é verdade? É, Ticket Card e também Gold Card. Além de outros cartões de créditos tradicionais. Leve o seu carro, então, no alto posto Eldorado. Faz troca de óleo, abastecimento, três vezes no cartão. Telefone 3842-2166. Calçados Gesselina, o lugar perfeito para você comprar o presente para quem você quiser ou deseja presentear. e a Gesselina tem tudo o que você precisa. Sapatos sociais, tênis e sapatênis, sandálias para todos os estilos, meios esportivos da Olímpicos e chinelos das melhores marcas como Raider, Havaianas e Cartago. Com a numeração até o 45. E se busca a numeração especial, tem tênis e sapatênis até o número 47. Além disso, na Gesselina o conforto começa antes de você ir para a loja, porque tem estacionamento próprio 45 graus para a sua comodidade. E atenção, ao você comprar o presente ou para você mesmo, se presentear você mesmo, você não paga zona azul. Aproveite essa facilidade. Calçados Gesselina, onde os seus pés encontram o presente perfeito. Calçados Gesselina, tradição em calçar com amor. Visite-nos agora mesmo e surpreenda-se. Fone 3841 3446 e tem o WhatsApp que é o 991 81 388 e o endereço Batista Martins 238. E o Bihome sempre com promoções especiais para você. Meias a partir de R$ 3,00. Processador de alimentos com duas lâminas R$ 14,00. Garrafa térmica para achar o café um litro R$ 90,00. Decoração em porcelana a partir de R$ 10,00. Necessaire promoção por R$ 15,00. E o Bihome onde o conforto e o estilo se encontram esquina Moraes Gordo com a Gomes de Faria. Falamos também de Dog Boy Pet Shop, o seu paraíso animal. Lá você encontra tudo o que você precisa para cuidar do seu pet com amor e com muita qualidade. Desde rações até brinquedos e acessórios para garantir a diversão do seu pet. E se o assunto é cuidado temos banhitosa com profissionais experientes e ainda é a única na cidade com a linha completa de aquarismo perfeita para os amantes de peixes e aquários. Além disso oferecemos medicamentos de confiança e para aqueles dias de frio ou de calor tem caminhas confortáveis roupas especiais e coleiras estilosas. Você pode fazer uma visita agora mesmo na Dog Boy Pet Shop que fica na Avenida José Horácio Melão bem em frente à Delegacia de Polícia de São Manuel. E não se esqueça também temos uma loja moderníssima montada na cidade de Areópolis. Quer fazer um contato telefônico? Em São Manuel você diz que é 3842 2109 em Areópolis 998 4966 48 e se preferir chame no zap 991 42 77 25 venha nos visitar e descubra o melhor Dog Boy Pet Shop Calhouni Caçambas é a melhor opção de caçambas para você que vai precisar de uma caçamba seja a limpeza do terreno ou então no momento da obra Calhouni tem venda de terras aluguel de caçamba diz que caçamba areia aluguel de betoneiras adubo orgânico cimento e pedras também faz limpeza do seu terreno com maquinário especial e faz também demolições Calhouni Caçambas tem o telefone 3841-2071 3841-6881 ou então celular 991-2506-59 Calhouni Caçambas ali na José Manuel Mouro com a Isidoro Bertaglia bem no alto da Conquista né uma boa tarde também a todo o pessoal aí do bairro da Conquista que estão nos acompanhando também o programa de hoje agora são 12h04 vamos falar de Dindim Joruba e tem gente dando risada em Lucas do Rio Verde é onde fica isso Lucas do Rio Verde uma cidade que é onde tem o Rei da Soja lá no Mato Grosso é porque saiu o prêmio lá sozinho será que é o Rei da Soja é de repente saiu pro Rei da Soja então é o cara que mais exporta soja transgênica no Brasil ele mora nessa cidadezinha chamado Lucas do Rio Verde Lucas do Rio Verde bom vamos conferir então a loteria caneta e papel na mão a partir de agora Walter Salomão com a gente agora na clube o resultado das loterias confira com a clube e boa sorte resultado das loterias companheiro Salomão chegando bom dia muito bom dia Caldeira bom dia Joruba a todos os ouvintes da Rádio Clube de São Manuel vamos as loterias da caixa do último final de semana temos aqui os concursos da Mega Sena da Loto Fácil da Quina da Timi Mania e da Loteria Federal do Brasil vamos conferir boa sorte para você Mega Sena Mega Sena concurso dois mil seiscentos e trinta e seis atenção marque na clube as dezenas sorteadas cinco dezesseis trinta e oito quarenta e dois quarenta e três e quarenta e oito um apostador acerta sozinho na Mega Sena o ganhador é de Lucas do Rio Verde Mato Grosso vai receber a quantia de quarenta milhões quatrocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos já com cinco assentos tivemos quarenta e nove ganhadores cada apostador vai receber setenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos Loto Fácil Loto Fácil concurso dois mil novecentos e doze atenção marque aí as dezenas um dois quatro seis dez onze quatorze quinze dezesseis dezessete dezenove vinte vinte e dois vinte e três e vinte e cinco não tivemos ganhadores na Loto Fácil ninguém acertou as quinze dezenas com quatorze assentos tivemos duzentos e cinquenta e cinco ganhadores cada apostadora vai receber um mil novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos para o próximo concurso da Loto Fácil a estimativa de prêmio é de quatro milhões de reais quina quina concurso seis mil duzentos e quarenta e nove e vamos anotar na clube as dezenas dois trinta e nove quarenta e sete cinquenta e sessenta e dois ninguém conseguiu acertar a quina já a quadra saiu para trinta e dois apostadores cada ganhadora vai receber doze mil trezentos e dez reais e trinta e um centavos e para o próximo concurso da quina a estimativa de prêmio é de quatro milhões de reais time mania time mania concurso mil novecentos e noventa e três vamos anotar na clube as dezenas sorteadas nove dezesseis dezoito sessenta e quatro sessenta e cinco sessenta e oito e setenta e quatro o time do coração sortead foi o Flamengo do Rio de Janeiro não tivemos ganhadores com as sete dezenas com seis assentos dois apostadores cada ganhadora vai receber cinquenta e nove mil oitocentos e cinquenta e oito reais e três centavos Loteria Federal e agora vamos a Loteria Federal do Brasil extração de número cinco mil oitocentos e dois vamos adotar na clube o quinto prêmio dois oito ponto três sete meia vinte e oito mil trezentos e setenta e seis bilhete vendido em Osasco, Estado de São Paulo quarto prêmio um oito ponto três nove cinco dezoito mil trezentos e noventa e cinco bilhete vendido em Colatina, Espírito Santo terceiro prêmio quatro três ponto zero zero meia quarenta e três mil e seis bilhete vendido em Damianópolis, Estado de Goiás segundo prêmio segundo prêmio dois um ponto meia três cinco vinte e um mil seiscentos e trinta e cinco bilhete vendido em Manaus, Amazonas e atenção agora para o primeiro prêmio da Loteria Federal do Brasil três um ponto três três zero trinta e um mil trezentos e trinta bilhete vendido em São Roque, Estado de São Paulo repetindo primeiro prêmio da Loteria Federal do Brasil três um ponto três três zero trinta e um mil trezentos e trinta você anotou com a gente o resultado das loterias da Caixa e amanhã a gente retorna com mais resultados continue apostando e uma ótima sorte para você você está ouvindo pela Clube AM Sociais o programa que tudo informa oferecimento Carione Caçambas tem caçambas e aluguel de equipamentos para sua obra Disque três oito quarenta e um dois zero sete um Big Power a sua nova fábrica de produtos de limpeza em São Manuel Disque Produtos três oito quatro dois três 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 Dog Boy Pet Shop onde tem tudo para o seu pet e itens de aquarismo a Dog Boy está em São Manuel e também em Areópolis Posto Eldorado tem a qualidade Petrobras o melhor lugar para o seu happy hour e Gesselina Calçados a sua loja de calçados do bebê ao adulto e sempre com a qualidade garantida e os menores preços em breve a Clube estará em nova frequência oitenta e oito ponto sete FM memorize Turbo Fibra Prata Net Turbine sua conexão agora mesmo só a Prata Net tem os melhores planos para você oitocentos mega por apenas cento e vinte e nove noventa ao mês seiscentos mega por apenas noventa e nove noventa ao mês com roteador incluso e sem taxa de instalação e mais indique um amigo e ganhe um mês grátis não contrate outra internet vem pra Prata Net entre em contato e garanta hoje mesmo quatorze trinta e oito doze cinquenta e um zero zero ou acesse www.prata.net.br quer que o seu carro brilhe como nunca? o centro automotivo Los Hermanos tem a resposta deixe que eles transformem o seu veículo com serviços de estética avançada incluindo o famoso martelinho de ouro recupere aquele aspecto impecável ligue agora para nove nove um zero meia cinco um nove quatro transforme o seu carro na estrela das ruas centro automotivo Los Hermanos a excelência na estética automotiva fica logo ali na rua quatro de junho trezentos e trinta e nove dia das crianças é no Augusto presentes e variedades quatro Beyblade por trinta e quatro e noventa e nove garrafa térmica trinta e nove e noventa e nove macaco de pelúcia vinte e quatro e noventa e nove boneca que faz xixi trinta e nove e noventa e nove nas compras acima de trinta reais em brinquedos você concorre a um vale compras de trezentos reais em brinquedos promoção válida até doze de outubro dia das crianças é no Augusto presentes e variedades a mais completa rua Gomes de Faria dois cinco meia telefone WhatsApp nove nove um dezoito quarenta e oito cinquenta precisou de areia pedras ou o que para sua obra no Calione Caçambas tem e o melhor também tem pedra areia e tudo que você precisar ensacado em pequenas quantidades Calione Caçambas também aluga betoneiras faz terra branagem e entrega as caçambas com preço que cabe no seu bolso e rapidinho a Calione Caçambas comunica que também tem diversas máquinas para a realização de vários serviços inclusive fazendo limpeza de terrenos e também faz demolições Calione Caçambas rua José Manuel Moro quinhentos e onze no alto da conquista telefones três oito quatro um vinte e setenta e um ou três oito quatro um meia oito oito um o supermercado Lourenção tem as melhores ofertas da cidade você que quer economizar compre no supermercado Lourenção onde você encontra de tudo as mercadorias são de primeira qualidade e o atendimento é especial vem para a economia vem para o supermercado Lourenção aguardando você e sua família na Vila Industrial você está ouvindo sociais o programa que tudo informa Lar Amália Franco uma história de responsabilidade social conheça o Banco de Alimentos Val Leonor Bressanin mais um projeto do nosso lar o objetivo dessa iniciativa consiste em coletar produtos que perderam seu valor comercial porém preservam seu valor nutricional contribuindo assim diretamente no combate ao desperdício de alimentos são mais de oitenta e duas toneladas de alimentos doados gratuitamente todos os anos para entidades famílias e pessoas em vulnerabilidade social Lar Amália Franco aqui o amor ao próximo está sempre presente construa o seu sonho na robuste negócios imobiliários você já conhece o loteamento Jardim Consolata ele fica na entrada do distrito de Aparecida via Rodovia Marechal Rondon próximo a escolas públicas supermercados e padarias o Jardim Consolata é ideal para sua família e tem lotes de duzentos e cinquenta metros quadrados e custam a partir de seiscentos e cinquenta reais por mês visite o plantão de vendas na entrada do bairro ou ligue quatorze três quatro três sete dez trinta e seis ou WhatsApp quatorze nove nove meia zero um setenta setenta e um o mercadão é meu estilo o mercadão tem o meu jeito pra sair bem na foto sempre no close perfeito aí eu vi aí eu vi aí eu vi vantagem fui lá fui ver não precisei nem pesquisar pois os óculos fisgaram mandei fazer eu vou levar aí eu vi aí eu vi aí eu vi vantagem preço baixo variedade é uma ação de qualidade tem lente boa de verdade o atendimento é lá em cima trata igual celebridade aí eu vi aí eu vi aí eu vi vantagem aí eu vi aí eu vi aí eu vi vantagem mercadão dos óculos aqui você vê vantagem você compartilhou momentos inesquecíveis com seu melhor companheiro pet agora estamos aqui para oferecer a ele a despedida digna que ele merece apresentamos o prever pet uma maneira carinhosa e respeitosa de honrar a memória do seu fiel amigo inclua agora mesmo seu pet no plano prever e garanta todos os benefícios e vantagens do plano prever também para o seu bichinho de estimação ligue agora para 0800 0773 837 e saiba mais no mundo do café a qualidade é nossa prioridade o café socorro gostoso como ele só oferece uma experiência incomparável para os verdadeiros apreciadores de café mesmo com a concorrência mantemos nosso compromisso com a qualidade não aceite imitações escolha o café socorro e redescubra o verdadeiro sabor do café café socorro o segredo do sabor está aqui que tal comer aquele bolinho de peixe ou ter aquele peixe que você gosta já empanado prontinho para fritar melhor que isso é saber que além de ir na fecharia você tem a opção de pedir pelo whatsapp ou pelo telefone e receber em sua casa essas são algumas das vantagens dos pescados fernandes a peixaria de seu manuel e hoje segunda-feira não tem atendimento mas a partir de amanhã até o domingo lhes aguardam a sua visita pescados fernandes na rua joa maçarelli pertinho da escola faraco diz que 3841 5443 ou pelo whatsapp 991 32 3634 voltamos a apresentar pela rádio clube de são manuel sociais o programa que tudo informa dentro de sociais as missas do dia e notas de falecimento serviço funerário da cidade de areópolis sistema prever nota de falecimento faleceu o jovem renan matheus freitas rodrigues com 26 anos filho do senhor josé antônio rodrigues e da senhora rosângela parecida de freitas a família do jovem renan matheus freitas rodrigues com 26 anos comunica o seu falecimento convida parentes e amigos para acompanhar o féretro que sairá hoje dia 25 às 16 horas do velório renato geogeto para o cemitério municipal de areópolis o serviço funerário do município de areópolis sistema prever noticiou falecimento do jovem renan matheus freitas rodrigues com 26 anos apresentamos a família lutada os nossos mais profundos sentimentos agora são 12 horas e 19 minutos 12 e 19 por aqui na cidade de São Manuel Joruba estamos aí com o terceiro tempo já de sociais né exatamente uma segunda-feira né bastante ensolarada tempo quente mesmo até nós gostamos né caldeira mas não precisa exagerar também né é mais 33 graus agora é acho que vai chegar nos 35 vai passar isso amanhã parece que vai cair mais um pouquinho tal olha a temperatura em torno dos 30 tá bom barbaridade se bem que pra quem gosta de beira d'água quem gosta de praia você vê por exemplo o movimento que teve bárbaro né esta esse fim de semana que desceram pra pra baixada Santista cara hoje pela madrugada eu tava acompanhando ouvindo em rádio depois eu vi pela televisão a o congestionamento que tinha de veículos que desceram a serra olha bastante em todos Guarujá pra Santos pra pra pro litoral norte pro litoral sul de um modo geral cara mas tinha parecia feriado prolongado e não foi feriado prolongado feriado prolongado é daqui duas semanas aí tem feriado prolongado que é o dia 12 de outubro que cai numa quinta-feira claro que o pessoal se tiver essa temperatura que segundo dizem vai diminuir um pouco a o calor mas será uma das primaveras que menos vai se chover nos últimos anos olha então não está prevendo chuva pelo menos em outubro muito pouca chuva em novembro um pouco mais em dezembro também mas segundo consta a primavera que vai até o dia vinte e um de dezembro depois chega o verão há quem diga que a primavera será uma das mais quentes e secas por causa do efeito estufa né que tá estacionado e não tá deixando passar a umidade nossa agora claro que isso aí não serve pro litoral é o Rio de Janeiro por exemplo que tem praia Santos que tem praia porque aonde tem a praia ou aí tem mar é claro que tem mais umidade então não chega a tanto mas cidades como a nossa por exemplo que não temos nem rio por perto é complicado não tem umidade nenhuma e o o que deixa a gente que prejudica bastante a nossa saúde é falta de umidade relativa do ar porque a umidade relativa do ar cê tem que respirar pra que seus órgãos estejam sempre abastecidos com um umidificado né? É bem umidificado e aí o que acontece? O pulmão é. Por isso que tem que se beber bastante água é mesmo que não tenha sede procure beber água ah mas eu não tenho sede mas tem que beber não tem que porque ah você sabe que setenta e cinco por cento do nosso desculpa é água. É água sim. O restante é sólido né? Uhum. Bom então vamos passar aqui a previsão do tempo rapidinho pra vocês agora nesse instante trinta e três graus deve chegar ainda no período da tarde a trinta e seis a máxima hoje a partir das duas horas da tarde e vai até as quatro às seis horas da tarde já começa cair um pouquinho pra trinta e quatro trinta vinte e sete e é claro amanhã volta tudo de novo e deve ser bem mais quente do que hoje trinta e oito graus a máxima amanhã e a mínima vinte e seis graus tá bom? E segundo consta o último dia quente mesmo quente mesmo se amanhã. Bom pode ser que alguém esteja errado também como é previsão tudo pode acontecer né? Sim. Ah mas mas por falar em previsão falar em tempo quente praia água Rio de Janeiro tudo mais o foi homenageado Caldeira ontem eh eu até tava acompanhando porque é um cantor que eu adoro cara eu acho ele fantástico espetacular o Zeca Pagodinho. Oh grande Zeca. Ele não nasceu em Xerém. É. Mas ele adotou Xerém desde mil novecentos acho que de oitenta e sete e oitenta e oito que ele foi morar em Xerém lá na 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 Baixada Fluminense lá eh e nunca mais ele saiu de lá e então ele adotou a cidade como cidade dele e fizeram uma estátua cara fizeram uma estátua com metro e oitenta de altura. Olha que legal. E ele inaugurou a estátua por isso que eu achei bacana a a própria pessoa inaugurando a sua estátua. Uhum. Que depois que morre se vai fazer uma estátua o morto não vai poder inaugurar. Sim. Não vai participar da inauguração. Presencialmente por exemplo né? Uhum. Pode ser que espiritualmente ele esteja mas presencialmente não. Então foi uma festa muito bonita o Zeca Pagodinho sendo homenageado por Xerém e tal e já se apresentou, cantou, porque ele é um cara super divertido, é um cara gente fina barbaridade, gosta muito de samba, faz, canta muito bem, escreve melhor ainda. Humilde, né? Não, ele é uma pessoa super humilde, agora uma coisa que ele não abandona de jeito nenhum, na hora de de inaugurar ele ofereceu cerveja pra estátua. Ah. Então tá aí, vamos brindar a senhor Zeca. Ele brindou com com cerveja aí, ofereceu pra estátua. É, porque afinal de contas é o Zeca Pagodinho gosta, né? E e ele tem uma música caldeira que é uma das coisas mais lindas que eu conheço do do cancioneiro brasileiro. Chama-se de Santo Amaro a Xerém. Essa música é o seguinte, ele gravou junto com a Maria Betânia. É. Porque a Maria Betânia como como todo mundo sabe nasceu em Santo Amaro que é na Bahia. Certo. Ela é de Santo Amaro. Hum. E ele ele não é de Xerém, mas ele adotou o Xerém como cidade dele. Certo. Então o que que eles fizeram? Fizeram participaram de um show e eles e ele fez uma música dedicada a Santo Amaro e a Xerém. Olha que legal. Ele canta. Não, é coisa linda, maravilhosa. Vira e mexe e eu procuro no YouTube e eu acho. Uma música que quase a gente não ouve em rádio, né? Não, não. Muito difícil. Mas nesse show que ele gravou com a Maria Betânia, eles gravaram juntos. Esse é, é, não sei se ele foi convidado dela ou era convidada dele, desse show. Então, deu pra pra acompanhar e é, mas é uma música lindíssima, mais linda mesmo. E uma homenagem que fazem pras duas cidades. Porque eu sou da seguinte, eu admiro bastante, Caldeira. É, a pessoa que ela às vezes não nasceu, mas foi criada na cidade e e ela adota a cidade e ela dedica muito da vida dela pra cidade. Coisa que muita gente famosa não faz. Aqui nós temos exemplo em São Manau. Você não vê, por exemplo, pessoas famosas em São Manau se dedicarem a nossa cidade? Muito pouco. Nem fala às vezes, né? Ninguém fala. E olha que nós temos bastante gente famosa, né? Que nasceram em São Manau políticos, artistas e tudo mais, mas você não vê, por exemplo, ninguém, ah, fulano de tal, ah, ah, por isso que o Arimido Daniel, o que ele faz, tudo que ele teve que aplicar na vida dele, aplicou em Brotas, assim como Zeca Pagodinho, como eu tô falando de Zeca Pagodinho, ele aplicou em Xerém, como Maria Betânia, também aplicou em Santo Amaro, que é a cidade dela lá na Bahia, eh, e outros que agora a gente não vê, por exemplo, os que se destacaram em São Manau, os últimos agora, ah, vamos fazer isso, fazer aquilo pela cidade, vamos procurar trazer isso, trazer aquilo, trazer aquilo, a gente não vê. Não, não, não tem. Mas, eh, eu acho bacana quando acontece isso daí com outras, eh, cidades, entendeu? Eh, é muito bacana por causa da, do carinho que a pessoa dedica a onde ele nem às vezes nem nasceu, mas ele se formou lá. Então, queria, eu, nesse, nesse aspecto, eu, às vezes, confesso pra você que eu fico sentido com o São Manau. É. Porque nós tivemos gente ilustre, importantes. E temos ainda, né? Se criaram aqui, depois fizeram sucesso na vida, foram embora, mas acabaram esquecendo da nossa cidade. É uma, é uma pena, porque tem muita gente que poderia ter ajudado mais a nossa cidade. E eu vejo por causa das outras. O Cicidou Botucatu. Botucatu tem muita gente que ajuda. Sim. Entendeu? Eh, pessoas que nasceram lá, família de do 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 Raul Torres, a família de Angelino de Oliveira, que um baita de um compositor, que fez, né, o, ah, músicas falando de Botucatu e outros. Então, a gente vê que as pessoas, às vezes, são homenageadas, investem alguma coisa na cidade. Coisa que não acontece em São Manau. Ah, mas nós temos a estátua de Tunique Tinoco lá. Mas Tunique Tinoco, sincero e honestamente, na minha opinião, fizeram muito pouco por São Manau. Muito pouco. E tudo bem que praticamente um era daqui, o outro não era. Mas eles começaram aqui na Rádio Clube de São Manau, eles começaram a cantar. A carreira deles começou aqui, né? Então, eh, mas depois que eles saíram de São Manau, vieram muito pouco aqui, eh, não vieram. Que eu me lembre que eles vieram fazer shows, assim, eh, em prol de alguma entidade ou coisa parecida. Eu não me lembro, sinceramente. Não só eles, como outros também. Sim. Tiveram sucesso na vida, fizeram. Eu isso que eu falo pra você aí, eu tenho uma simpatia enorme, eh, pelo Daniel. Eu lembro quando o Daniel, eh, o Hamilton era o empresário dele, o Hamilton era de Butucatu, né? Era não, era de Butucatu, o Hamilton. E ele era empresário do Daniel. Então, ele trouxe o Daniel, acho que duas ou três vezes pra fazer show, eh, em benefício de identidades em São Manau. A última vez que o Daniel esteve em São Manau, eu tive o prazer de conversar pessoalmente com ele, certo? Até eu tenho uma camiseta que ele me deu, escrito imprensa, que da, que era do time dele, ele me deu essa camiseta, eu tenho guardado em casa com muito carinho, ele pessoalmente me deu a camiseta. Olha, que legal, né? E, você vê, arrecadaram nada mais, nada menos que vinte toneladas de alimentos. Que bom. Naquela oportunidade. Então, Daniel fez muito mais por São Manau que muita gente de nossa cidade que deu certo na vida e, ó, viraram as costas pra gente. Infelizmente, por isso que eu falo, vou continuar falando, eu falo muito bem de Daniel. Cê vai em Brotas, olha, ele é adorado pela população, por quê? Ele arruma emprego, ele faz, eh, monta empresas, arruma emprego pro pessoal, tal, coisa que aqui em São Manau a gente praticamente, infelizmente, não vê. E eu gostaria que São Manau fosse mais, eh, privilegiada, eh, por tudo e tudo isso, mas, infelizmente, não acontece. Agora são doze e trinta, Juruba, vamos aqui, então, eh, para o sargento Magorbo. Opa, vamos lá. Ele é comandante da Polícia Ambiental da cidade de Butucatu, que abrange várias áreas aqui, a Varé, inclusive, Barra Bonita, eh, Butucatu, e ele, eh, vai passar algumas ocorrências que aconteceram nesse final de semana. Vamos lá, então, comandante. Aqui é o sargento Magorbo, da Polícia Militar Ambiental de Butucatu. Esta semana que se findou, tivemos grandes ocorrências. Começando pelo município de Conchas, o qual, dois cidadãos foram autuados por estarem portando e fazendo uso indevido de motosserra. Salientando que para fazer o uso da motosserra, é necessário tirar a licença de porte e uso. No momento da aquisição do aparelho, é interessante que o cidadão esclareça todos os trâmites administrativos para poder fazer o uso. Os equipamentos foram apreendidos e estão na sede do pelotão da Polícia Militar Ambiental. Já pelo município de Butucatu, no dia da árvore, em conjunto com a prefeitura municipal, foi feito um trabalho, um projeto de plantio de árvores nativas, juntamente com escolas públicas, realizando a educação ambiental e mostrando a importância para todas as crianças que lá estavam. Já pelo município de São Manuel, fora feita novamente a fiscalização e ao combate da pesca predadora, onde dois cidadãos foram autuados fazendo o porte de tarrafa e rede de pesca, salientando que nenhum tinha autorização e não eram pescadores profissionais e sim amadores. Sendo realizado o alto de inflação e os petrechos foram apreendidos e destinados ao segundo pelotão para a posterior destruição dos mesmos. Estamos à disposição, qualquer dúvida entre em contato com a Polícia Militar Ambiental de Butucatu no contato 14 3882 6070, salientando que logo estaremos no período pré-Piracema e qualquer dúvida entre em contato conosco. Abraço a todos, uma boa semana. Bom, tá aí o nosso grande amigo também, sargento Magorbo, ele que é da Polícia Militar Ambiental, comandante, né? Da Polícia Ambiental aí da cidade de Butucatu, abrange várias cidades. Bom, Joruba, vamos para o intervalo comercial, depois a gente volta aí com a parte final do nosso programa, tá bom? Vamos lá. Agora são doze e trinta e três. Aqui você fica bem informado, você está ouvindo pela Clube AM Sociais, o mais antigo programa de notícias do interior do estado de São Paulo. Oferecimento. Calhone Caçambas, tem caçambas e aluguel de equipamentos para a sua obra. Disque 3841 2071. Big Power, a sua nova fábrica de produtos de limpeza em São Manuel. Disque produtos 3842 3333. Dog Boy Pet Shop, onde tem tudo para o seu pet e itens de aquarismo. A Dog Boy está em São Manuel e também em Areópolis. Posto Eldorado, tem a qualidade Petrobras, o melhor lugar para o seu happy hour. E Gesselina Calçados, a sua loja de calçados do bebê ao adulto. E sempre com a qualidade garantida e os menores preços. Novos amigos estão a caminho. Vem aí, uma Rádio Clube ainda melhor. E aí, tá sem tempo de ir no mercado? Então o Jaú Serve vai por você. Chegou o Delivery Jaú Serve. Com ele você faz suas compras de onde estiver. E o Jaú Serve entrega no horário combinado. Ou se preferir, pode retirar com hora marcada. Do pãozinho à cerveja, do congelado ao orgânico. Da batata ao sabão em pó. Tudo que você precisa tem no Delivery Jaú Serve. Experimente agora mesmo. Jaú Serve ponto com ponto BR. Delivery Jaú Serve. Clicou, pediu, recebeu. O Laboratório São Manuel completa 50 anos. São três gerações atendidas com excelência. Atendimento dinâmico, coletas domiciliares, equipamentos de última geração e resultados online. Somos filiados à Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, garantindo qualidade. Visite-nos na Avenida Irmã Sintra 579, em frente à Escola Doutor Augusto Reis. Telefones 3841-4000 ou 3841-1881. WhatsApp 1499105-3409. Laboratório São Manuel. Sua saúde em boas mãos. Você quer economizar e encontrar as melhores novidades? Na Yumi Home, sua loja de variedades em São Manuel é possível. Aproveite o copo térmico incrível por apenas 30 reais. Eletrônicos com desconto de 10%. Caixas de som a partir de 20 reais. Temos uma avalanche de novidades em brinquedos para o dia das crianças. Yumi Home. Rua Moraes Gordo, esquina com a Gomes de Faria. A sua loja para todos os dias, inclusive aos domingos. Laboratório de Análises Clínicas Unimed Botucatu. São mais de 8 mil tipos de exames realizados com equipe qualificada e equipamentos de última geração. Dois postos de coleta, junto ao H1, na Rua José Dalfarra 55, e junto ao Hospital 2, na Rua Emílio Cani 1178. Informe-se. 14981340440. A Casa de Carnes e Rotisserie Frangolândia, no Mercadão de São Manuel, está incrível. Todos os dias tem carnes desossadas, sempre fresquinhas. Aos domingos, desfrute de deliciosos frangos e carnes assadas e aquela maionese caseira. Este ano, celebramos com orgulho 30 anos de tradição e qualidade. Faça pedidos pelo telefone 3841-1155 ou via WhatsApp 99755-1155. Trangolândia, no Mercadão de São Manuel. Setembro, mês do cliente na Drogaria Total Popular. Protetor solar neutrogena, R$ 79,90 cada. Shampoo Elceve, R$ 20,90 cada. Enxaguante bucal Listerine, R$ 20,90 cada. Barato de verdade é na Drogaria Total Popular. Sempre com ótimo atendimento. Mês do cliente na Drogaria Total Popular. Rua 15 de novembro, no centro de São Manuel. Telefone 3841-2205. Gesselina Calçados apresenta suas mais recentes novidades. Chegou ao estar até o tamanho 43, sapatilhas por R$ 35,00 e tênis feminino por R$ 80,00. Comprando em Calçados Gesselina, você pode dividir no cartão e pagar em parcelinhas que cabem no seu bolso. Gesselina Calçados, Rua Batista Martins, 238, no centro da cidade. A Smart Zona Azul está sempre inovando para simplificar e facilitar o estacionamento rotativo no centro de São Manuel. Além de pagar seu ticket pelo WhatsApp, você também pode chamar e um atendente irá até o seu carro. Simples assim. Salve o número 14991-126063. Smart Zona Azul, cada vez mais perto de você. Atravessando gerações. A informação pautada na credibilidade. Sociais. O mais antigo programa de notícias do interior paulista. Fim do ano está se aproximando e você quer passar datas festivas com sorriso seguro? Chegou a hora certa de realizar seus implantes dentário com máxima segurança na melhor clínica de São Manuel. A Cuesta Odonto. Experiência, confiança e credibilidade. Cuesta Odonto. O novo conceito de clínica. Rua Epitácio Pessoa, oitenta e oito no centro. Telefone zap nove nove meia zero oito três meia oito sim. Agende já. Clube. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube de São Manuel. Sociais. O programa que tudo informa. Agora são doze horas e trinta e nove. Doze e trinta e nove aqui pela cidade de São Manuel. Voltamos então com o quarto e último tempo de sociais. E hoje do dia vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três. Uma segunda. Olha aí, uma pessoa morreu e outra três ficaram feridas, né? Com ferimentos graves, inclusive. Foi no acidente registrado na noite de ontem, dia vinte e quatro, aqui na Marechal Rondon, em Agudos. De acordo com a polícia rodoviária, o acidente foi no quilômetro duzentos e noventa e dois da rodovia. Um dos carros com três pessoas tentou ultrapassar e colidiu com outro, onde estava somente a motorista. No carro em que estava três pessoas, um motorista e um passageiro foram socorridos com ferimentos graves e uma passageira não resistiu aos ferimentos e infelizmente faleceu. A motorista do carro atingido também foi socorrida com ferimentos graves, todos encaminhados à unidade de pronto atendimento de lençóis paulista. Não foram divulgadas informações atualizadas do estado de saúde deles. Não foi possível também realizar o teste de bafômetro devido à gravidade do ferimento dos motoristas. As causas do acidente serão investigadas pela polícia civil, Joruba. É que nós dissemos hoje o Dia Nacional do Trânsito Mundial, seja lá o que for, e o que eu falo sempre, é o que mais mata. Todos os dias nós temos, Caldeira, a nossa região tornou-se uma das regiões mais perigosas do ser dirigido no estado de São Paulo. O cara que morre de gente é na nossa região. Nossa região, eu digo, tudo bem que também é o lugar que mais tem rodovias que cortam o estado de São Paulo, São Marói fica num eixo rodoviário muito grande. Então tem muitas rodovias que cortam praticamente o estado de São Paulo. Então os acidentes acontecem. Uma boa parte são falhas mecânicas, mas a maioria é por falha humana que acontece isso daí. Então por isso que você tem que dirigir pra você e para quem vem atrás ou do seu lado ou de frente com você. Não é fácil não, você tem que ter olho na nuca todos os dias também. Exatamente. Bom, Joruba, mais de 14 mil contribuintes caíram na malha fina na região de Botucatu. Por isso que na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda tem que se fazer com muito cuidado, muito carinho para que não aconteça isso. Corretamente, hein? É, inclusive a Receita Federal de Bauru informou que mais de 14 mil contribuintes do Centro-Oeste Paulista caíram na malha fina do imposto de renda. Ano base, 2022, ano passado. Isso quer dizer que as declarações apresentaram inconsistência nas informações declaradas. Ao todo, a jurisdição da Delegacia da Receita Federal de Bauru, que abrange 88 municípios, dentre eles os maiores como Bauru, Marília, Botucatu, Ourinhos, recebeu 572.592 declarações. Dessas, 14 mil 368 declarações estavam retidas em malha fina até o final desse mês de setembro. Esse número representa 2,51% do total de documentos entregues da região. Das restituições de malha fina, 9 mil 757 declararam ter imposto a restituir, ou 69,91% do total. Outras, 4 mil 403 declararam que têm imposto a pagar, enquanto 208 têm saldo zero. Portanto, este é o resultado das declarações do imposto de renda. Lembrando que essa semana, no próximo dia 29, a Receita paga a quinta e última restituição do imposto de renda. Se por acaso você tem imposto a receber, entre no site da Receita Federal e consulte se você será este do último lote. Se por acaso você tem a receber e não está nesse lote, então está na malha fina também. Também. Por isso que eu digo, claro que às vezes as pessoas fazem de última hora, Caldeira. Existe aquele prazo legal para você fazer e a pessoa vai deixando, deixando, quando vê está no último dia. Aí ele faz tudo às pressas e mal feito. Por isso que passa pela malha fina. Às vezes ele nem tem nada a declarar, nem para receber, nem para pagar, não tem nada. Mas tem que ser passado pela malha fina, porque vamos que tenha deixado de colocar algum documento, coisa parecida. Você sabe que o brasileiro é folgado, mas põe folgado nisso. Muito demais. Bom, o Hemocentro está necessitando de doações de sangue. O Hemocentro do Hospital das Clínicas de Medicina, da Unesp, diz que os níveis críticos de sangue necessitam de doação. O horário de funcionamento do Hemocentro é de segunda a sexta-feira, das oito às dezesseis e trinta, e aos sábados, das sete ao meio-dia. Falar em Hemocentro, em doação de sangue, tem coisas que a gente não consegue entender, Caldeira. Não sei se você tem a mesma opinião minha, mas eu vou explicar o que aconteceu. A Ludmila, há poucos dias ela fez um show em uma cidade grande aí do estado de São Paulo, e ela doou setecentos ingressos para quem doasse sangue. O senhor vai lá, doou sangue, você recebe um ingresso para o show. Setecentos. Ela levou mais de cem mil pessoas, então ela deu setecentos. Certo. Aí, a semana passada, ela foi fazer um show numa cidade em Minas Gerais. Não sei se foi Belo Horizonte, alguma cidade da grande Belo Horizonte, não sei. E ela ia doar mil e quinhentos ingressos. Certo. Sendo que mil e quinhentas pessoas teriam que doar sangue. Uhum. A lei, a justiça lá de BH não permitiu. Por quê? Porque estão dizendo que ela está comprando o sangue. Não. O ingresso. Olha que coisa. Eu acho que ela está doando o ingresso. Sim. Porque de livre e espontânea vontade, a maioria não vai doar sangue. Então, o que ela estava querendo fazer? Olha, Sarah, você já pensou se ela fizesse isso em todas as grandes cidades? Sim. Quanto que aumentaria a doação de sangue? Nossa. Mas eles estão achando que existe uma lei em BH, lá em Belo Horizonte, que não permitem, em espécie alguma, que faça permuta, troca, compra ou qualquer coisa de sangue. Sabe, eu também acho que não se deve comprar sangue nunca. De ninguém. Mas se eu quero doar e alguém está me dando alguma coisa em troca, um ingresso, está me dando um lanche, está me dando um copo de suco, nada a ver. Nada a ver. É um agradecimento. Sim. Não permitido que ela fizesse isso. Eu achei um absurdo, sendo que o país está com uma necessidade, com uma escassez de sangue enorme. O Brasil está com uma escassez de sangue enorme. Aí chegou alguém de bom grado, ah, mas ela quer aparecer. Ela não quer aparecer. Ela está doando 1.500 ingressos. Não está comprando a pessoa. Não. Ela está, é uma doação que ela está fazendo. Ela está incentivando os jovens a começar a doar. O sangue, né? Exatamente. Porque 99% são jovens. Sim. Que vão assistir os shows dela. E ela ia fazer essa caridade com uma cidade, 1.500 bolsas, sendo que cada bolsa serve para quatro pessoas. Então, seria, por exemplo, 6 mil pessoas que estariam sendo beneficiadas, Caldeira. Porque cada bolsa serve para quatro pessoas ser atendidas. 1.500 dá 6 mil. Então, ela ia ajudar 6 mil pessoas naquela cidade. Não permitiram. Não, tem certas coisas na justiça que não dá para entender. Não dá. Tem certas coisas que é difícil entender. Mas todo mundo foi contra, viu? Na rede social, moeram a justiça lá de Minas Gerais, lá. Porque não permitiu que ela fizesse isso. Sendo que ela fez em outros lugares. Tá certo. Bom, eu quero falar boa tarde ao Roberto Santana também. Que ele fala assim, Caldeira, Juruba, todos são monelenses, abraços. Aqui em São Paulo, hoje, está bem fresquinho. Ontem foi um calor danado. Bravo, né? Olha, aqui não tá fresquinho não, hein, Roberto? É, mas tá menos que ontem, Caldeira. É menos que ontem? Tá menos que ontem. Verdade. Eu, pelo menos, estou achando. Bom, Juruba, sábado, dia 30 de setembro, nós teremos missa na Capela de Santo Expedito, aqui no bairro Catano Ângelo, né? A missa será a partir das 10 horas da manhã. Todos estão convidados. Portanto, você que gosta de participar dessa missa de Santo Expedito, vai acontecer como acontece todo o último dia do mês, né? Dia 30 de setembro, então, haverá a missa na Capela de Santo Expedito e você e sua família pode estar presente. Que é, na realidade, quem realiza isso é a família do neto, né? Que trabalhava com a gente aqui. Ah, sim. Neto Dito. A mamãe dela, dele, né? Que faz também essa realização. E o Queixinho avisa que vai fazer uma festa no dia das crianças. Será dia 12 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, no Jardim Santa Mônica. Vai ter pipoca, algodão doce, corrida no saco e outras brincadeiras. Mas, todos estão convidados. Então, se você mora na Santa Mônica ou nas adjacências ali, quer participar, é dia 12, a partir das 9 horas da manhã. Olha, faz tempo que eu não ouço falar o tal de corrida no saco. Participei muito disso, Fico Aldeirão. Nunca ganhei, mas que eu participava, participava. Você era bom, Júlio? Não, não era nada. Não? Caía toda hora. Eu corria bem, né? Sem ser dentro de um saco de estopa, né? Sim, sim. Mas, agora, é complicado. Tinha gente melhor. Mas também tinha gente que tinha tempo pra se preparar, né? Eu, normalmente, era pego de última hora. Fui algumas vezes. Participei. Isso é uma coisa que eu gostava da festa de São João, cara. A tal de pipoca, algodão doce. Claro que, quando era jovem, até os 17, 18, eu não tomava nada. Alcoólico, de jeito nenhum. Tinha quentão pros mais velhos, tinha vinho quente, tinha tudo mais. Tinha pinga, tinha o diabo aquático. Mas, a gente adorava que era o suco que eles davam, a tubaína, né? Porque aqui é pela tubaína. Tubaína, né? É. Então, a gente gostava. Bom, o Júlio... Mas, infelizmente, agora, o dia das crianças, a pipoca, o algodão doce faz parte, claro. É gostoso, João. Não é só na época de São João que tem isso daí. Deveria ter muito mais, porque as crianças necessitam dessas coisas, né? Sim, precisa. Meu, Júlio, vamos passar as duas últimas notícias. Depois a gente já vai pro aniversário, antes do dia de hoje. É... Dois adultos e um bebê de quatro meses, infelizmente, morreram. E outras três crianças ficaram feridas em um acidente ali na rodovia Cesário José Castilho, aqui em Iacanga, né? Aconteceu ontem à tardezinha, dia 24. Segundo informações da polícia rodoviária, seis vítimas estavam no mesmo carro, que por razões que ainda não foram esclarecidas, capotou e ficou destruído. O veículo tinha a placa de Itápolis, as identidades das vítimas não foram divulgadas. Não está escrito de acidente, crianças, jovens perdendo a vida. E adultos também, né? Muitas vezes. Agora, que eu volto a frisar, a nossa região realmente está meio complicada. Tudo bem que aumentou barbaridade o movimento. E com o calor, todo mundo quer sair de casa, dar uma volta e ir pra beira de rio, prainhas e tudo mais. Como Iacanga, por exemplo, Itápolis, é... Tem essa... Iacanga tem prainha, Itápolis também deve ter. Se não tem, eles vão pra Itapuí, que é pertinho ali. Então, se as cidades, né? Imbitinga, então, são cidades que estão sempre sendo bastante movimentadas, principalmente nessa época de calor. E o que não tem tido, né, Caldeira? Felizmente, mas claro que às vezes a gente não fica sabendo, não toma conhecimento, muito afogamento também, né? Sim. E essa época também é uma época que fica muito perigoso e propício pra que isso aconteça. Por isso que tem que tomar cuidado em todos os segmentos. Bom, parece que na nossa região está calmo nisso aí, graças a Deus. É, parece que tá calmo. Tem divulgado muito acidente, mas afogamento não. É. Bom, a Sueli Almeida também tá falando, bom dia pessoal, gostei que vocês falaram, Daniel, eu amo o Daniel. Tá aí, que bom, né? É fã também do cantor Daniel. Agora, 12h54, vamos embora, Joruba, com o aniversário antes? Vamos lá. É, que depois a gente já vai encerrando o programa hoje, porque, na verdade, veja, só passa a hora, não, Joruba? É, passa a hora rápido. E, segundo ano, não é tão meio cansado aqui, a verdade é essa. Então, vamos aí para os aniversariantes do dia de hoje registrados no nosso programa. Fazem aniversário hoje, o Joruba vai divulgar agora. E já recebendo antecipadamente os nossos parabéns para vocês. Vamos aí, lembrando, claro, que também nós estamos em reforma, tá tendo algumas, passando por algumas modificações no nosso estúdio, né, Caldera? Sim. Então, também, para liberar, para poder o nosso companheiro trabalhar mais à vontade. Aparecida da Silva. Estevam de Sousa. José Amorim. Edivaldo Matoso. Grande abraço. Edivaldo, parabéns, Matoso. Israel Rodrigo e, finalmente, Rogério Aparecido Franco. Então, tá aí, esses são os aniversariantes de hoje, recebendo os cumprimentos diretores, funcionários, colaboradores, patrocinadores da nossa querida Rádio Clube de São Manuel. A todos, bastante paz, saúde e felicidades. Parabéns. Vamos embora, então, Joruba, 12h56. Vamos embora, então. Vamos embora. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela companhia. Bom final de segunda. Nos falamos no próximo. Até lá. Ok. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, minha amiga, meu amigo. Que Deus e nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida esteja presente com todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. E fica para amanhã, a partir das 11 horas, mais uma edição de sociais. Beijo no coração de todos e até amanhã. Termina aqui o programa que está evoluindo sempre com você. Levando informações com credibilidade. A prestação de serviços, tudo alinhado ao seu tempo. Sociais, o programa que tudo informa. Evoluindo com você.